Dragon Ball Super chega ao fim, mas o que deixou de bom esse anime? Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu sou Wandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, canal Manga aqui. Hoje falando um pouquinho de Dragon Ball Super e o seu fim, episódio 131, foi exibido e trazendo também algumas novidades para o canal. Mas é lógico, antes de eu falar de novo no canal, já se inscreve. Seja inscrito, manda um like e ajuda o canal. Então antes de eu falar de Dragon Ball, eu vou trazer a primeira novidade para vocês, que é um quadro mostrando a coleção de vocês, exatamente. Vocês vão mandar fotos aí e eu vou estar exibindo aqui no canal. E para inaugurar hoje, o primeiro que me mandou as fotos foi o Renan Brito do Rio de Janeiro. Então está aí as fotos da coleção do Renan. Coleção de Fate e No Game No Life. E uma coisa bem interessante, o que o Renan disse é que guarda elas em uma gaveta ao invés de uma prateleira, porque ele gosta de ficar olhando as capas. Olha que legal, me deu até uma ideia bem interessante de fazer também talvez um quadro com alguns que eu goste. Então Renan, curti bastante aí a forma como você guardou a sua coleção. Bem interessante. Na mensagem que você me mandou, deu para ver que você gosta bastante da sua coleção, consegui sentir todo o feeling aí que você tem por ela. Então, parabéns pela coleção e obrigado por inaugurar aí esse quadro aqui no canal. Então se você quiser aí que sua coleção apareça aqui no canal, só mandar no meu e-mail, o e-mail está aparecendo aqui para vocês, mandem as fotos da sua coleção. E mande também uma mensagem contando um pouquinho da sua história, da sua coleção, qual mangá você mais gosta, enfim, o que vocês quiserem. Podem mandar que eu vou estar com certeza exibindo aqui no canal. Vai ser o maior prazer do mundo mostrar a coleção de vocês também. Então vamos falar agora do Fome Gerado episódio 131, episódio final de Dragon Ball Super. Começo dizendo que, uau, tivemos uma das mais belas cenas de lutas já feitas. Olha só, Dragon Ball continua incrível. Mesmo durando poucos minutos, essa batalha, a forma como ela foi conduzida, como ela foi feita, a trilha sonora, a conclusão, me fez ficar arrepiado. E isso que você vai lembrar quando terminar de assistir Dragon Ball, esse episódio final, eu pude sentir a mesma emoção de quando eu assisti a Dragon Ball Z gravado em fita cassete, há não sei quantos anos atrás. Quem gravava era a minha mãe. Mãe, um beijo, obrigado por gravar todos os dias os episódios dos calçadins, que era como ela chamava, não era os saiyajins, era os calçadins. E incrível a comoção que Dragon Ball tomou pelo mundo, algo que provavelmente nenhum anime nunca vai fazer. Eu nunca vi nada parecido com nenhum outro anime. Quando eu vi essas cenas pela internet, da galera se juntando para assistir, eu confesso que a primeira sensação que eu tive é, eu queria estar ali. Então foi de arrepiar toda essa comoção, toda a galera se juntando para assistir, vibrando, gritando, chorando. Com certeza é de arrepiar essas cenas, com certeza é uma coisa muito marcante. Ibi fez ficar muito ansioso pelo filme que vem aí, a continuação. Temos dois ganchos interessantes que talvez possam ser usados aí nesse filme, que é a história do vilão, do Jiren, que o Jiren conta a história lá do vilão dele, e também os universos que não participaram do torneio. Então Goku é meio maluco, gosta de tretas, provavelmente vai querer ir atrás aí dos poderosíssimos guerreiros, dos universos que não participaram. Foram que as coisas entre Goku e Jiren ainda não ficaram totalmente certas, não ficaram decididas. No 1 a 1 ainda não deu para ver quem é mais poderoso, mas ainda acho que Jiren saiu como o mais poderoso do universo. Sem spoilers, você vai ter que conferir se ainda não assistiu. Mas Dragon Ball Super encerrou de maneira fantástica e praticamente me fez esquecer todos os deslizes ao longo da série. E só comprovou o que todos já sabiam. É o anime mais adorado, mais amado pelo mundo todo, principalmente pelos brasileiros. Então é isso, o anime encerrou de maneira muito legal, muito interessante, fez reviver aquele velho sentimento que eu tinha pelo anime, aquela vontade de assistir. Me fez inclusive queimar a língua. Eu sou muito cético com continuações de animes, eu estava um pouco cético com Dragon Ball Super. Estava assistindo, mas nada no hype, eu não conseguia mais sentir aquele mesmo feeling, aquele mesmo sentimento de Dragon Ball Z, de Dragon Ball antigo. Mas estava acompanhando, estava assistindo. E o encerramento me fez voltar um pouquinho no tempo e ter esses mesmos sentimentos. O que me fez aí até queimar a língua quanto a continuações. Então estou ansioso sim para que continue. E claro, também vamos ver agora como vai ser Yu Hakusho, se vai me deixar esse mesmo sentimento que eu tive há tantos anos atrás. E é isso aí galera, para vocês que assistiram, o que acharam desse episódio final? Deixem nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Gostaram da trilha sonora, da batalha, como ela foi conduzida? O que ficou em aberto? Será que vamos ter um novo vilão? E é isso aí, então lembre-se, se quiserem fotos da sua coleção, só mandar no meu e-mail. Podem mandar perguntas também sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa, que eu vou fazer também um quadro de perguntas e respostas que eu vou colocar no meio dos vídeos. Então podem mandar junto aí com esse e-mail das fotos. Tentarei deixar o canal mais interativo possível. Mas galera, muito obrigado por assistirem, obrigado mesmo. Fiquem ligados, até a próxima e fui!